Olá minha gente, hoje vamos falar da dívida ativa do município de Ribeirão Preto. A crise fiscal do município de Ribeirão Preto é antiga. Todo mundo já ouviu falar na penúria dos cofres públicos, que gasta muito com a máquina administrativa e não sobra dinheiro para investimento. Mas Ribeirão Preto é uma das cidades que mais arrecadam no estado de São Paulo. É a décima segunda em arrecadação. O problema é que Ribeirão arrecada muito, mas arrecada mal. Gasta muito e gasta mal. Por isso, é preciso rever o estoque de execuções fiscais do município, que tem valor expressivo e alta taxa de congestionamento de processos. Ou seja, o volume de processos baixados é muito inferior à soma dos novos processos e dos casos pendentes de dívida ativa no município. Os cofres públicos de Ribeirão têm aproximadamente 670 milhões na dívida ativa para serem recebidos. É impressionante e inadmissível que a taxa de recuperação da dívida ativa seja de apenas 10% desse montante e que neste ano da pandemia só se recuperou 2% dessa dívida. Grande parte do problema podem ser as dificuldades na localização do patrimônio do devedor e as reduzidas garantias oferecidas para a satisfação dos créditos tributários do município, o que leva tais créditos a serem classificados como de difícil recuperação. As dívidas chegam ao judiciário após esgotados os meios de cobrança administrativa e sem a localização do patrimônio do devedor, o que dificulta a tarefa de recuperação judicial dos créditos fiscais. A baixa qualidade do crédito em execução fiscal no município de Ribeirão Preto se soma à indisponibilidade de mecanismos administrativos efetivos para a resolução da dívida tributária, o que, por um lado, reduz as receitas do município para o cumprimento de suas funções básicas, tais como educação, saúde, saneamento, etc. E, por outro lado, limita a participação das empresas devedoras em processos licitatórios para a prestação de serviços ou para o fornecimento de mercadorias a entes das três esferas do poder. A fim de viabilizar a recuperação dos ativos fiscais do município, de modo a que se obtenha um acréscimo nas receitas oriundas dessas execuções, propomos as seguintes medidas básicas. Primeiro, regulamentação do procedimento administrativo de arrolamento de bens como preparação para o uso do instrumento da ação cautelar fiscal. Segundo, implantação de um cadastro territorial multifinalitário de Ribeirão Preto de modo a permitir que o município tenha o completo conhecimento do patrimônio imobiliário de cada contribuinte. Encaminhamento de projeto de lei à Câmara de Vereadores com proposta de regulamentação da transação tributária, que permita ao município e seus devedores celebrar concessões mútuas que importem na terminação do litígio e extinção do crédito tributário em fase de cobrança ou de execução fiscal. Com isso, aumentamos a qualidade do crédito tributário objeto de cobrança administrativa ou de execução fiscal, promovemos a recuperação mais rápida e em maior monta dos créditos fiscais do município, damos maior visibilidade ao município em relação aos bens do devedor, mitigando a possibilidade de interposição de pessoas e outras fraudes à fazenda pública municipal e, finalmente, aumentamos as receitas tributárias em razão das negociações objeto do Instituto da Transação. Será preciso haver uma eficiente gestão tributária, pois há um alto índice de evasão fiscal no IPTU, no ITBI, no licenciamento de obras e na concessão de abítese. Por outro lado, como vimos, há um baixo índice de recuperação da dívida ativa do município por ausência de garantias imobiliárias, má constituição do crédito tributário e ausência de lei que favoreçam a transação. É possível otimizar, e será cada vez mais necessária, a arrecadação da receita própria em Ribeirão Preto. Do ponto de vista jurídico-judicial, vamos enfrentar o problema, já crônico, da dívida ativa do município, de modo a resolver a situação dos devedores e melhorar a qualidade dos serviços públicos no município, por direito e por justiça. Para tanto, eu conto com o seu apoio, conto com o seu voto. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E aí 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 E aí